Você já imaginou viver em um lugar que combina a tranquilidade do interior com a conveniência de estar pertinho da capital? Bem-vindo a Viamão, onde o melhor dos dois mundos se encontra. Com ótimos índices de desenvolvimento econômico, Viamão é a escolha perfeita para a família. Aqui você encontra excelentes escolas como Marista Graças, Estela Mares e Adventista, além de faculdades renomadas como Tecnopuk e Faces. E para suas compras, Viamão conta com grandes marcas como Havan, Forte Tacadista, Atacadão, Carrefour e Cassol. A nossa cidade fica a apenas 20 minutos de Porto Alegre e Canoas. Viamão oferece fácil acesso às principais rodovias como RS118 e RS040 e um excelente transporte público. Para os momentos de lazer, desfrute das praças, do Lago Tarumã e da Lagoa de Itapuã. E que tal estar a apenas 85 quilômetros do litoral gaúcho, perfeito para um fim de semana na praia? Viamão também possui várias opções de condomínios fechados, bairros planejados, apartamentos e casas. Com baixos índices de criminalidade e um ambiente acolhedor, Viamão é o lugar ideal para viver bem. E a Imobiliária Sul Casa está aqui para ajudar você a encontrar o lar perfeito. Custo de moradia? Deem mais em conta. Aproveite que agora o metro quadrado ainda está mais barato do que em outras regiões. Venha conhecer a nossa cidade com a Imobiliária Sul Casa. Estamos esperando por você! Via mão é tudo de bom!